Salve galerinha beleza tudo bem com vocês Marcelo Aponte aqui na área mano trazendo aqui um vídeo sobre Free Fire mano apesar de muito tempo sem postar hoje a gente vai começar a fazer aqui os vídeos novamente de Free Fire após a atualização hoje dia 14 de abril de 2020 né Free Fire tá atualizando aqui é tô gravando esse vídeo no comecinho da manhã quarta-feira dia 14 de abril e aqui a gente tá vendo aqui já algumas coisas que vão mudar aí no Free Fire né como a chegar tá dando nova arma Kord que é uma espécie de AWM só tipo metralhadora mano então se você achava que a WM era a Peluna ou a K98 pronto ali uma pior né Noite do Nakaute que vai acontecer dia 24 de abril e tem também a dupla dinâmica né que em breve vai tá funcionando já então você que é gado né vai poder jogar aí com a sua parceira ou seu parceiro beleza e aqui a página de manutenção onde tá mostrando inclusive aqui essa nova skin ou novo personagem né também tem o contra squad que vai começar dia 15 a nova temporada ou seja amanhã a partir das 6 horas da manhã já começa a nova temporada e o prêmio vocês viram ali né a AM 500 né e também mano olha quem tá aqui mano é esse personagem disseram que não ia voltar mais no Free Fire né mas pelo visto eu acho que ele vai voltar assim mano porque senão não estaria aqui o desenho dele né mas vamos ver o que que vai acontecer vamos então aqui na notas da atualização ver o que que vai ter de novidade galerinha já vai deixando aquele like aí se inscreve tá para você não perder os próximos vídeos de Free Fire que a gente vai tá trazendo aqui além é claro também dos vídeos de GTA 5 online que a gente tá jogando também que vai tá trazendo aí mesclado pode ser que um dia venha GTA 5 outro dia Free Fire ou pela manhã vem Free Fire e pela noite e pela tarde venha GTA beleza então se inscreve aí para você não perder notas da atualização campeonato mundial contra squad sexta temporada dupla dinâmica disponível a partir do dia 14 tá então a partir de hoje já vai ter já talvez a dupla dinâmica né loja dinâmica ajuste na loja do contra squad naquela loja quando você começa ali quando você entra na na partida tem aquela lojinha para você comprar algo então vai mudar aí algumas coisas né as lojas estão disponíveis loja alfa beta gama delta e nebulosa então tem muita coisa bacana novo mapa ver o mundo é mostrarizado isso aqui ou depois a gente vai tá mostrando aí dentro do jogo tudo é já dentro do jogo né vai ficar mais fácil exibição de mvp nessa atualização mvp de cada equipe aparecendo no final da partida vai chover print nessa temporada manda para gente ó só que legal mano isso quer dizer quando você terminar o contra squad vai você vai poder tirar foto ali o print de quem foi o mvp que foi que matou mais e tal né interessante isso acessório de armas sabemos que é fácil soltar e coletar armas do cs que não é fácil né nessa atualização as armas e acessórios andaram juntos permanente no contra squad uma preocupação ao menos na hora de cortar armas interessante área dinâmica mano eu notei que o free fire ele tá mudando muito só para contra squad não tá tendo muita coisa em contra squad enquanto que ranqueada e partir a clássica quase não tá tendo então cara nessa atualização vai ser praticamente contra squad né personagem pets sistema de personagem já faz um bom tempo que trouxemos novidades sendo de personagem será que essa mudança iniciais torna sistema amigável vamos ver vamos ver o novo personagem maro que aquele lá que apareceu no começo é o novo personagem mario este falcoeiro será especialmente útil nos combates à longa distância combinando sua parceira ideal moco ele é imbatível né ferida do falcão o dano aumenta a diz com a distância o máximo de 5 7 10 14 19 e 25 por cento danos inimigos o dano a inimigos marcados aumentem em um um e meio dois meios três meses três meia distância semana tá então quanto mais de longe você acertar no cara mas você vai tirar dano beleza nova personagem a extrema extrema atleta viciada em adrenalina os habilidade dela para virar o jogo o dano radical recebe 30 pontos de vida temporariamente o dano aparelho de gel e escudo aumenta em até 100 por cento mano dura 10 segundos e o tempo de recarga é no mínimo 100 segundos também o crono né aí o crono ele teve aquela a nerfada que todo mundo falou né mas cara a nerfada dele foi pouco eu achei sinceramente tá campo de força 600 de vida raio do campo de força que era dois aumentou agora você não vai conseguir mais que a cabeça do lado de fora né mano agora você vai conseguir ficar lá dentro todo é duração do tempo do campo de força tá era quatro cinco sete oito e nove segundos que ele durava agora ele passou durar oito segundos no máximo seja nenhum segundo tá velocidade de movimento que era até 30 por cento agora vai ser 15 por cento ou seja ele diminuiu na metade ou seja eu acredito que a moco vai passar o amor que não aquele vai passar dele na carreira mano então não vai conseguir correr mais tanto como ele corria antes talvez vai ficar igual a moco a a pele né tempo de recarga cara de 40 segundos aumentou para 170 mano então meio que olha só cara o mínimo 170 né era 40 segundos tá 4 14 8 4 vezes 3 120 tá aí quatro vezes quatro ele aumentou quatro vezes o tempo de de recarga dele então deu uma né fada bacana em tempo de recarga dele o cong né ele mudou teve umas atualizações também na habilidade o rafael também o raiatman tem muita gente que teve habilidade nerfado e melhorada alguns outros melhorado batman royale ou seja no modo clássico máquina de vendas sua localização agora será visível no mapa nem vai aparecer no mapa igual como estava no modo no servidor avançado dando diário de jogo não fará a máquina de vendas parar tá então agora porque antes quando fechava o mapa né quando ficar no gás era meio difícil você conseguir comprar uma coisa agora não agora você vai conseguir comprar normalmente ela está disponível em todos os mapas área de retorno tá então aquela que você revive o pessoal também vai estar disponível em todos os mapas ilha de treinamento rink de luta estão preparados para x1 então interessante isso aqui isso aqui eu achei bacana no ring de luta agora então isso aqui mano é tipo um x1 você entrou lá dentro se chama o cara para entrar lá e só vai ter vocês dois duelando na ilha de treinamento isso é muito bom muito bacana para galera eu acho tirar x1 tá é armas de balanceamento e tempo acorde a famas ela aumentou o dano tá aumentou tá vendo aqui o dano e a velocidade também e o recuo dela diminuiu ou seja então ela vai estar mais precisa a ump a ump ela aumentou também o dano a cadência de tiro diminuiu então ela não tá mais dando aquelas rajadona que era muito top não tá mais diminuindo 5% precisão do tiro dela aumentou tá a precisão de tiro e a precisão normal aumentou então ela teve aumento de precisão e a precisão de movimento também aumentou tá então ficou bacana na precisão geral aumentou faca a proposta da faca finalizando de forma rápida e silenciosa e ele aumentou também o dano da faca mano então agora você vai poder mandar uma facada no cara lá da casa do caralho vai matar ele rapidão mag 7 ela aumentou a precisão ela já estava pelo aumento a precisão precisão de movimento também aumentou e o recuo dela ou seja para dar rajada já diminuiu um pouco né então você vai ela vai balançar mais aí na hora de se dar rajada tá a vector também ela diminuiu aqui ó teve uma nerfada aqui no tiro na cabeça ela tirava 550 agora tirar 400 tá a precisão no modo aquimbo também diminuiu seja no modo aquimbo é quando é aquele a gente quando você tá com as duas armas ela diminuiu o recuo aumentou né então ela vai balançar mais no modo aquimbo aumentou em 50% você vai errar mais tiro dela tá a velocidade recarga diminuiu é aumentou também então ela não vai recargar mais tão rápido e o slot de cartucho foi removido ela só vai ter aquela quantidade de tiro que tem isso é o mesmo não vai ter como você aumentar é a quantidade de tiro nela então foi isso aí é vejamos o que mais que tem aqui a m82 b que a barret a barret ela tá com um dano aumentou um pouquinho mais não é m14 essa aqui a barret a barret é rodadas balística danos extra contra veículos então ela diminuiu um pouquinho coisinha dano contra veículo mas é pelo visto ainda vai estar destruindo carro com um tiro de longe multiplicador de danos jogadores através através do gelo ela diminuiu 0,2 tá então não vai fazer muita diferença esse aqui mano tá mesmo cara desde um colete 4 e talvez ele sobreviva um tiro mas do contrário não vai fazer muita diferença no m14 aumentou o dano olha só mano a m14 já tava apelando com aquela esquina que você pega no ouro royale agora vai ficar mais danosa né da nossa granada de luz agora jogadores podem preparar a granada de luz interessante assim como a granada normal você pode preparar ela esquentada e da famosa esquentadinha nela e a duração dela diminuiu era 8 menos 2,2 tá granada de fumaça velocidade da fumaça aumentada e a distância de lançamento aumentada beleza modo metralhador disponível para todas as metralhadoras automáticas a m60 a cadência de tiro aumentou então ela tá dando mais rápido a rajada a m249 a rambão aumentou o dano ela já era pelona em aí ficar mais apelona a rambão rambão clássica né não é a m60 a 249 e acorde que a nova arma já chegou já sendo já recebendo já uma uma atualização já no dano aqui na cadência de tiro ela já tá com mais 5 sistema de menu de recarregamento medalha de mestre otimizações foi otimizado então cara é muita coisa bacana curtir o vídeo aí mano já deixa aquele like zão insano aí pra tá fortalecendo a gente beleza deixa eu ver aqui como é que eu volto agora que eu coloquei essa tela aqui vamos voltar aqui tô no emulador então vamos clicar aqui para atualizar esse vídeo tá sendo gravado às 6 horas da manhã ainda não tá disponível a atualização mas a gente já pode vir muita coisa bacana beleza então assim que ele abrir aqui pra tá atualizando a gente vai estar fazendo aqui o vídeo novamente e entrando em live assim como todos os vídeos que a gente faz é de atualização a gente sempre entra em live beleza então é isso aí galera se inscreve e ativa a notificação para você não perder aí o próximo vídeo beleza então vou ficando por aqui eu sou o Marcelo Aposto espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e eu fui